Primeiro de janeiro, bairro São João, vereador Marcos Duarte, cheque em geral, na Avenida Santos Dumont, Aragua Pax, Maranhão, Pará e Tocantins. Chegou Casa de Carnes e Mercearia Araújo, na Avenida Santos Dumont, Aranete, conectando gente com a gente e Federação Tocantinense de Futebol. Atenção Tocantins de Futebol 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 porque se considerava que o melhoria é o estado da dificuldade, usava um bem-vindo para acertos, que você fica com o exploração do carbónico, que também é gravador, pois é o bem, que quando tem a propagação da campanha, eu a viver um frotafo, e eu não consigo com o que eu passar, a gente não consegue com a obrigação, mas não os faiam, não posso a pensar em que eu já fiz. Mas foi fato, que eu ainda tinha que fazer uma demanda, que era para mim exquisar, que era para mim o que era para mim, mas era para mim, que era para mim, que era para mim, Ou logo, pois, agora é o seu primeiro primeiro grupo, que é um outro aqui como o outro. O segundo, aqui é o primeiro lugar, que você pode fazer um outro aqui. Você pode fazer um outro aqui no finalista, mas o também olhe o outro o outro aqui. O que é isso? Quando está aqui eu pittando, aeadora pega-a ea força, alguma coisa que está aqui para vocês, seja um outro aqui que eu vou fazer um outro aqui. Mas todos os outros aqui também, e tem isso aqui, Mas eu não sei, tem que sair, mas eu vou fazer isso aqui. Mas é um outro aqui. E o outro aqui é um outro aqui. que é feito tudo, e isso ninguém quer dizer que ele fora de chão, isso é um negócio que eu acho que ele é um negócio de ficar aqui. Então, você precisa温페iada de uma forma muito certa, e então vai tentar fazer o que ele faz um negócio que ele faz um negócio para o que ele faz um negócio 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 que ele faz um negócio. A forma de mostrar a gente o que é 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 o que é? O que é que é o que é o que é? É? É, é. com o que é possível ou se pode ser usado, e o negócio de conversar com os meus direitos, mais do que eu não sei. Eu vou ficar muito, mas não sei que eu vou colocar bem na minha irmã. É outra vez que eu vou colocar um dia para ela. Eu acho, eu vou ficar muito bem, mas eu tenho mais cara que eu fordi, mas eu posso passar um dia. Eu vou colocar o dia para que eu estava Eu vou colocar um dia para que eu fique com muito pouco tempo, onde eu vou jogar um dia. É porque eu não quero dizer que é só um dia que você divulgar com um dia. Eu vou ficar com muita coisa. o padrão como Resource naากuras nacionais usados mens Colechwa, mais um grande pronuncie, sobretudo o que eu falo é claro que na 어� coreno é um humility que é umimento aqui no local ele terá uma chance na qual o time ... ... ... ... ... A gente vai perceber que a gente não vai sair daquela época. Mas eu pareOO tripe a gente que vai chegar lá para que você fale, que é um projeto legal. Pessoal, eu estou falando que você tem um projeto online. Eu estou falando que eu estou falando que isso é melhor. Se eu aviso deoupeio do plano que você se perguntou. Isso não é muito mais claro. Eu vou falar sobre isso. Eu vou te 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 falar sobre isso. Eu estou falando sobre o plano de esquerda. Tudo certo? Preg Lotus, um conhecimento que é isso muito muito bom para os pirates. Para o que é que você fique aqui nesse vídeo, que Genesis했던 detalhanteover, país não está assim que de fato um valor hazır, canto ou McGregatz na boca-a-vite, deixar do texto Oral Advanced e Difílio. Estou temouthando raison para que o povo fica bem assim e John Martins não. Assim, o governo vai precisar daqui a pouco uma vida flbahce com um grupo que nunca foi formedo por outro caso, agora eu vou concorrer em się para o Lancash. sweaty oportunidad e ainda para que tudo enquanto m segments ap Cantina umbrella o socorro no mundo. Eu não posso ver o resto do resto do resto. Eu posso ver algo, tipo... Eu não posso ver os amigos. É o resto do resto de pessoas. Eu não posso ver se é muita coisa. Isso aí. Isso aí, pessoal. Isso aí. Isso aí, pessoal. Membro da natureza. Eu só posso ver que ele tem uma boa construção com uma escuridão. E aí, pessoal. É muito mais importante aqui. Eu faço uma base de Porsche. Eu não posso ver se é muito se é muito bonito. É muito importante estar aqui. Não sei se é muito ruim. O que é que eu tenho que estar aqui? Então, como uma boa cura de uma boa cura, eu esteja com certeza que pula-se quem não consegue fazer com essa boa cura de uma boa cura. Ela tem o que eles chamam que ele transformou um pouco mais fácil. Então, eles vão assim o meu fundo, que ele tem que criar uma cura de quebra de uma preferência. E se ele tem que ter um uso de coisas que ele não vai fazer com muito mais ninguém. Então, eu diria que algum chefe de uma coisa que você é da área simples do mundo negatif é o mesmo que vai converter, então que é o mesmo que o outro chinês Sim, e esse mouvement da coupleira리ândia da Bundesfe Champions aqui, que é um momento que eu acho que é um momento que eu acho que éできIN18 durante a eles, eu acho que é um momento que é um momento que eles podem achar com, o que eu acho que é f조idão forlindo com esse nível inhabited, mas são served co selas e o mesmo que as vezes. Mas aqui está muito bem. Não tem um momento que ele fizer um pouco mais importante nãoみamos com o número 8 e três com o número 7 de mais informações, E aí E aí Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 É sim! Agora, como você quer dizer, você quer dizer, Então, o teu que eu posso dizer é que eu estou me animando a fazer um pai-feiro de igreja daquele dia. Aí eu estou te abogando, eu estou te abogando. Ficou, um, eu tenho um professor que eu posso te abogar um outro set... Então, quando você faz uma vez que eu posso te abogar as duas aulas e as duas vezes, até o primeiro. Você pode encontrar uma pessoa que você pode ficar com um pai-feiro de uma prova de quadro. Houve um fofinho e seu frão positivo para o outro. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Tocantino. Vamos lá. 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 Daniel. Nico. Gil, vai a dificuldade que, repito, que os nossos profissionais estão tendo em trabalhar. Olha só. Cometa Autopeças e Mecânica na Bernardo Saião no Entroncamento. Lucas Cel, assistência técnica para o seu celular na Rua das Macieiras, Araguaína Sul. Praime Veículos, compra, venda e consignação de veículos na Avenida Santos Dumont. Supermercado Oliveira, completo açougue, Frutas e Verduras, Avenida São Judas Tadeu, Setor São Miguel, Filé na Chapa Restaurante, você come à vontade. Voltando aqui ao vivo, você vai segurando aí esses pequenos deslizes porque as condições aí às vezes dificultam e temos que fazer algumas configurações ao vivo. Trabalhando aqui no campo de defesa, a equipe da Araguaína. Pedro Henrique tentando tocar lá na frente, a bola vai sobrando aqui no comando de ataque. Com um mosquito. Inverteu a jogada aqui do outro lado com o Daniel. Dominou com a perna esquerda, ele volta mais atrás. Tocando na defesa do time da Araguaína. Max vai fazer lançamento, lançou lá na frente. Caiu no pé esquerdo do mosquito, ele bateu, bateu sem direção, a bola foi pra fora aos 24 minutos desse segundo tempo. Fazer a cobrança do tiro de meta, o goleirão com o Rafael Cruz. Não tem ninguém pra jogar, tá todo mundo marcadinho, ele vai dar aquele verdadeiro balão. Sem direção, bola saiu em lateral aqui no campo de defesa do Tocantins. Trabalhando o Eduardo, dominou, grandalhão Eduardo também. De cabeça, ele tentou escorar, a defesa do Tocantins toma. Vai sobrando aqui no meio com o Guilherme. Dominou, recebeu o combate, arbitragem, tá marcando falta, falta para o Tocantins. Falta aqui no comando de defesa da equipe do Tocantins. Equipe show de bola, a marca do esporte. Supermercado Oliveira, completo açougue, frutas e verduras, Avenida São Judas Tadeu, Setor São Miguel, filé na chapa restaurante, você come à vontade por 20 reais, na Avenida Santos Dumont. Adega Luca Bietti, 1º de janeiro, bairro São João. 25 minutos desse segundo tempo, continua, Tocantins 1, Araguaína também 1. Descendo para o comando de ataque, a equipe do Tocantins, limpou para lá de esquerda, bateu, defendeu Luiz Vitor, ele falhou um pouquinho, mas a bola foi para fora. É, mas uma pancada grande, uma pancada forte, o goleiro João Vitor não podia também vacilar. Ele deu aquele tapinha, foi para esse canteio, bom momento para a equipe do Tocantins, de Miracema, segue, Tocantins 1, Araguaína também 1, Gilvante Souza, esse canteio pela direita. Vai fazer a cobrança ali pela direita, o Guilherme, camisa número 7, para a equipe do Tocantins, está pressionando, está procurando a viradinha, a equipe do Tocantins, vem cobrança, tocou, curtinho, recebeu de volta, bola batida, bateu para fora. E aí na batida desse canteio aí, ninguém estava na marcação do jogador do Tocantins, de Miracema, tiro de meta para a equipe do Araguaína fazer a cobrança, lembrando que os gols do primeiro tempo, foi marcado pelo Nadson para o Araguaína, e para a equipe do Tocantins, o Alex, camisa número 8. Tentando o Araguaína, aqui no comando de ataque, sobrou no Rafael Cruz, ou lá dentro, o mosquito cabeceou para fora. Com o desvio do goleiro, o Rafael Cruz é escanteio. Perdeu uma grande oportunidade, podemos até dizer a melhor desse segundo tempo. E tem jogador novo aí no Araguaína, esse camisa número 15 entrou no jogo, Nico. Camisa número 15 do Araguaína, é o Filipinho, Gilvante Souza. Muito bem, cruzamento, na segunda trave, subiu sozinho, o Matheus encabeceu para fora. Outra oportunidade que o Araguaína teve, olha, na bola aérea, o Araguaína leva muita vantagem, o Araguaína tem que aproveitar desses momentos, bom momento, que teve duas vezes a equipe do Araguaína, para chegar o gol de virada. Bola ficando aqui com o Luiz Vitor, goleiro do Araguaína, que joga curtinho ali, com o Pedro Henrique, trabalhando, tentando sair da defesa, a equipe do Araguaína, de esquerda ele tenta acionar o comando de ataque, tentava o Filipinho, bola vai sobrando aqui com o Max, trabalhou bastante hoje o Max no jogo. Novamente o Pedro Henrique tocando lá do outro lado, Eduardo, para cima é grandalhão, o Eduardo passou de passagem, olha o Araguaína chegando, bateu direto, a bola foi para fora. É, mas tentou, bateu bem o Eduardo, ele carregou, ele sentiu que dava para chutar, ele chutou, o goleiro, o Rafael Cruz, goleiro do Tocantins, só observou o tiro de meta, para a equipe do Tocantins. Equipe Show de Bola, a marca do esporte. Supermercado Oliveira, completo açougue, frutas e verduras, Avenida São Judas Tadeu, Setor São Miguel, Filé na Chapa Restaurante, você come à vontade, por 20 reais, na Avenida Santos Dumont, Adega Luca Beach, primeiro de janeiro, bairro São João. O Araguaína sai para o comando de ataque, lançamento cumprido para o Rafael, aqui pela direita, pode ser bom momento, no bico da grande área, cruzou para dentro, não! Sozinho, o Filipinho jogou para fora, não pode perder um gol desse. Estava a cara a crachá, com o gol aberto, olha o replay, que lançamento, que cruzamento do Rafael, sozinho, o Filipinho derrubou o Caju. É, não pode, Filipinho, perder essa oportunidade, jogada boa do Rafael, agora o Rafael está aparecendo, mais na partida, e o Filipinho, que entrou agora há pouco, dava até para dominar a bola, e depois escolher o canto, jogador do Tocantins, de Miracema, está caído, e você citou muito bem, ali atrás, é um pé de Caju, viu, Giovanni de Souza? Daí já tem Caju lá, ó. Derrubou o Caju, Nico, está jogando. É, rapaz, está lá. Olha aí a jogada. Olha aí o lance aí, olha, para você ver se não caiu um Caju ali, bom lançamento, o Rafael recebeu aqui, de direita, olha, olha a batida lá, olha o Caju caindo lá. É, realmente caiu o Caju, se fosse com a baladeira, a gente não acertava, mas a gente até pode chamar agora, de Filipinho Caju. Filipinho Caju, a galera aí da concentração, pode chamar ele de Filipinho Caju, que ele derrubou o Caju lá em Miracema. Vai fazer a cobrança do tiro de meta, a equipe do Tocantins. Vem para a cobrança o Jamie. Olha lá o goleirão, o Rafael Cruz deixou para ele, vai fazer a cobrança aos 30 minutos. 30 minutos da etapa final, por enquanto, um Tocantins, um Araguaína. Araguaína melhorou no jogo, viu, Gilvan? É, deu uma melhoradinha nesses últimos 5 minutos, com as mudanças que o Tronquinho fez, colocando o Eduardo, o Filipinho, né, deu uma mudança aí no comando de ataque, deu um vigor aí no comando de ataque. Trabalhando aí, chegou cortando o Pedro Lucas, a bola saiu na lateral, é lateral para a equipe do Araguaína fazer a cobrança. Aos 31 minutos desse segundo tempo, você acompanhando aqui na TV Cidade, e também no YouTube, você de Araguaína e região, acompanhando no 12.1, e você de todo o Brasil, acompanhando no nosso canal do YouTube, TV Cidade 12.1. Trabalhando lá no meio, o time do Araguaína, o Eduardo voltou mais atrás aqui com o Pedro Henrique. Ele tentou tocar no Matheus, Matheus com a perna direita, tenta lançamento lá na frente, para ninguém vai ficando com o Rafael Cruz. Equipe show de bola, a marca do esporte. Chegou Casa de Carnes e Messearia Araújo, na Avenida Santos Dumont. Aranete, conectando gente com a gente. E Federação Tocantinense de Futebol. Aos 31 minutos, desce o Araguaína com o Mosquito, lá pelo lado esquerdo, pode ser bom momento, cruzamento lá dentro. Sem direção, a bola foi para fora, é tiro de meta para a equipe do Tocantins, fazer a cobrança. O Araguaína, no primeiro tempo, fez o gol, abdicou do ataque, ficou morno no jogo, segundo tempo, teve uns dois lampejos e só, né, Nico? Exatamente, Gilvão. O Araguaína teve a oportunidade de virar o jogo, né, com a jogada ali do Filipinho, já teve o Matheus de cabeça, teve outras oportunidades no segundo tempo, mas a bola não entra, tem que entrar a bola, porque o Araguaína melhorou o rendimento nesse segundo tempo. Tentando ali, o Eduardo brigando para lá, para cá, o Max, chegou cortando, jogando para fora, lateral para a equipe do Tocantins, fazer a cobrança. Lá pelo lado direito, ainda na defesa, a equipe do Tocantins de Miracema. Vai fazer a cobrança, cobrou, chegou cortando o Max, ele trabalhando demais, é gigante aí nesse miolo de zaga da equipe do Araguaína, aí no meio de campo, o Max, camisa número 8. Vai trabalhar o Tocantins, vai fazer a cobrança do lateral. Tentou acionar lá na frente, matou no peito, ali o jogador do Tocantins, ele que era o camisa número 10, João Pedro. Está sumidinho no jogo também, o João Pedro. Se eu falei três vezes o nome dele no jogo aqui, foi muito. Vai fazer a cobrança do Tocantins. Tocou atrás aqui com o Fabrício. O Fabrício ganhou no corpo, tentou tocar, chegou cortando o Eduardo, ganhou, tocou com o Mosquito, tentou acionar lá na frente, tentando o Filipinho, é grandalhão, o Filipinho é rápido, tentou lá no comando de ataque, ficou dividido, chegou cortando a defesa do Tocantins, Filipinho volta, a bola não saiu, ganhou, pode ser bom momento, a bola adiantou demais, ficou com a defesa do Tocantins, que sai com ela. Max, já ganhou, é grandalhão, tocou lá na frente, pode ser, Rafael, a bola não passou, e vai saindo aqui na lateral, do outro lado, para fazer a cobrança do Araguaína. O Rafael virou, mas a bola ficou um pouco que presa no gramado, a zaga chegou por baixo, jogou para fora. Aos 34 minutos desse segundo tempo, tudo igual, vai fazer a cobrança, o Daniel aqui pela direita, tem ali pertinho dele, o Rafael, mas acho que ele vai alçar essa bola lá dentro da área, é a melhor coisa que ele tem que fazer, tentar levar um perigo aí, contra a defesa da equipe do Tocantins. Tem aqui o Max também pertinho pela direita, e a arbitragem está ali, vendo alguma coisa, enquanto isso, a gente chama, o nosso competente Nico Lima, para analisar esses minutinhos aí, que passou, Nico. É, agora a imagem está aberta, dá para a gente saber o que foi lá, o jogador da equipe do Tocantins, e do Gilvante Souza, e deve ser substituído, por isso a paralisação da partida. É, estava sentindo bastante aí, e se não me engano, é o 22 Rogério Cherente, que estava sentindo bastante, o atacante da equipe do Tocantins, ele que comanda, esse ataque da equipe do Tocantins. Vai fazer a cobrança, o Daniel, da remessa lateral, para a equipe do Torinho. Pode jogar lá dentro, tem o Rafael aqui perto dele, ele tentou o Rafael, cobrou mais para a defesa, dominou, o Eduardo lá dentro, caiu a arbitragem, manda levantar o Danilo Martins, mandou levantar, vai ficando aqui, com o Carlos Henrique, jogou para fora. Relateral para a equipe do Tocantins, fazer a cobrança, aos 35 minutos desse segundo tempo. Não está fácil, não está fácil, para o Araguaíno chegar ao segundo gol. Gilvão, uma coisa também, que a gente tem que salientar, aqui na transmissão, é a qualidade do gramado, o gramado não está, tão bom, para a prática do futebol, e aí quem conhece o gramado do Castaneirão, sabe que quando chove, não aparece, mas por baixo fica tudo cheio de água, viu, Gilvão de Souza? É, dá aquela encharcada. Fica pesado o gramado. E aí está, deu aquela bela chuva antes do jogo, e durante uma boa parte do jogo também, então dificulta um pouquinho mais, para as duas equipes praticarem o futebol. O Max, trabalhando aqui, no meio de campo do Araguaína, tentando o comando de ataque, caiu, o Rafael, a bola ficou naquele pé de ganha, danado vai ficando com o Rafael Cruz, que fez a defesa. Vai fazer a cobrança aqui, vai repor a bola em jogo, na verdade, tocando, curtinho, o goleirão, do Tocantins. Tentou tocar com o Hugo, o Hugo acionando lá, o comando de ataque, olha o perigo, pode ser bom momento, vai encobrindo, gol, do Tocantins. João Pedro, camisa número 10. A zaga vacilou, a bola pingou, ele chegou, de cabeça mandou, e cobrindo, Luiz Vitor. Ainda tentou salvar o jogador do Araguaína, mas ela morreu, no fundo do gol. Agora, Tocantins tem dois, vira que vira, Araguaína tem um. E o João Pedro, camisa número 10, da equipe do Tocantins de Miracema, foi mais rápido, do que o defensor do Araguaína, e também o goleiro, Luiz Vitor, que nada pode fazer, João Pedro chegou de cabeça, cobriu a bola, tocou na trave ali, o zagueiro do Araguaína, tentou tirar, mas a bola já tinha entrada, é a virada, da equipe do Tocantins de Miracema, dois a um, diante do Araguaína, segue, Tocantins, dois, Araguaína, um, de virada, João Pedro, camisa número 10. É, o castigo, contra a equipe do Araguaína, que abdicou do ataque, depois que fez o primeiro gol, trabalhando lá no comando de ataque, a bola desviada, rasga a zaga, da equipe do Tocantins, joga para frente, vai dominando, para lá, para cá, agora o Tocantins está crescendo na partida, Ezequiel, dominou, com a esquerda, pede o comando de ataque, ele viu bem, inverteu, do outro lado, dominou, dentro da grande área, tocou para o meio, pediram o toque de mão ali, o ataque do Tocantins, a arbitragem disse que não foi nada, briga por ela ali, o mosquito, chega, o Filipinho dominou, tentou tocar lá na frente, chega, corrtando o Guilherme, jogando para fora, o Tocantins cresceu, Nico. cresceu no segundo tempo, principalmente, nas jogadas, que fazem o lançamento, a defesa do Araguaína, muito despercebida, não dava para o goleiro João Vito, porque ele chegou, o jogador do Tocantins de Miracema, o goleiro, o Luiz Vito, chegou, um pouco atrasado, porque o João Pedro, já tinha chegado adiantado, quem tinha que tirar era o zagueiro, mas aí, o Tocantins de Miracema, fez a virada, está merecendo, o resultado, pelos erros, que o Araguaína teve, no segundo tempo. Cobrança, de tiro de meta, aí da equipe do Tocantins, colocando a bola para frente, tentando ali, o comando de ataque, chegou Pedro Henrique, escorando de cabeça, a bola vai, ficando lá, no comando de ataque, da equipe do Araguaína, que ganha, escanteio, lá pelo lado esquerdo, não, só tiro de meta, para a equipe do Tocantins, fazer a cobrança, está ali, juntinho, do goleiro, o Eduardo, tentando, apressar a cobrança, mas o Tocantins, agora, aos 39, quase 40 minutos, do segundo tempo, não tem pressa nenhuma, equipe show de bola, a marca do esporte. Cometa Autopeças e Mecânica, a Bernardo Saião, no entroncamento, Lucas El, assistência técnica, para o seu celular, na Rua das Macieiras, Araguaína Sul, Praime Veículos, Compra, Venda e Consignação de Veículos, na Avenida Santos Dumont. 40 minutos desse segundo tempo, Tocantins 2, Araguaína 1, é o Tocantinense 2023. Gilvan, Nico, agora vamos ver qual é o tempo, que o ato da partida, o Danilo Martins vai dar, porque esse segundo tempo, o que teve de paralisação, não é brincadeira, viu? É, parou bastante, principalmente aí, pelo lado do Tocantins, e agora, com o placar, a favor, eles também vão, dar aquela miguezada, vão cair, esfriar o jogo, afinal, estão ganhando, aos 41 minutos, desse segundo tempo. Olha só, o quanto demora, para bater uma falta. É, falta muita, uma demora enorme, para cobrar a falta, aí a equipe do Tocantins, ganhando por 2 a 1, e mandando a bola, para o comando de ataque, tentou dominar, ali no meio, camisa número 17, ele é novato no jogo, camisa número 17, Nico, está no jogo, está na partida, pelo Tocantins. está ali, a bola dividida, jogou para fora, vem na segunda lista, porque nessa lista aqui, ele não está, trabalhando ali, o grandalhão, camisa número 17, do Tocantins. Aí eu fico pensando assim, o que é que custa, o pessoal fazer, a escalação corretinha, certinha, já mandar, a numeração, todos os jogadores, para ele não ficar, nessa dificuldade toda, né, ruim é para o jogador, que ele está em campo, e não está falando o nome dele. É, com certeza, porque não tem como a gente adivinhar, né, Nico, aqui na transmissão. Mas está aí, vem cobrança de escanteio do Tocantins, cobrou aberto, ali na entrada da grande área, bateu para fora, para fora, para fora do gol, Luiz Vitor vai fazer a cobrança do tiro de meta. Está perdendo por 2 a 1, de virada, a equipe do Araguaína, Daniel, recebendo aqui na direita, dominou, colocou no chão, vem marcação em cima dele, do Guilherme, ele tenta bater para frente, procurando o Rafael, Rafael também apagadão no jogo, até esse momento, conseguiu ganhar essa aí, do zagueiro, do defensor do Tocantins, fica para lá, ginga para lá, para cá, recebe contato, tem dois em cima dele, agora nesse momento, ele bate, ganha o lateral, para a equipe do Araguaína, arbitragem está dando para a equipe do Tocantins, já cobrado, colocou ali na bola o jogador do Tocantins, 17, Gilvande Souza, anota aí novamente, Miguel Arcanjo, Miguel Arcanjo, Miguel Arcanjo, Roseno Carvalho, Gilvande Souza, coloca Miguel Arcanjo, Miguel, camisa número 17, vou chamar ele só de Miguel, que é para não dar mais complicação nesse final de jogo, é, mas quando ele estiver em um grande clube, pode chamar ele de Miguel Arcanjo, que fica muito mais bonito, viu, Gilvande Souza, com certeza, Mosquito, vai fazer a cobrança do lateral, cobrou lá na frente, Eduardo brigando, para lá, para cá, ganhou, pode ser bom momento para a equipe do Araguaína, chega rasgando por baixo a defesa do Tocantins, está vacilando demais aí nesse meio, a equipe do Araguaína, olha o Tocantins descendo com velocidade, aqui na frente, pode ser bom momento, vai saindo o Luiz Vitor, para ficar com ela, corria atrás da bola o Felipe Gabriel, mas mais para o goleiro do Araguaína, tentou acionar lá na frente, tem bom momento, saiu Rafael Cruz, ficou com ela, despachou rapidinho aqui com Ezequiel, esse aqui quem trabalha, o Guilherme, tentou acionar lá na frente, bola com Ezequiel, tentou tocar no comando de ataque, inverteu, inverteu legal, chega primeiro do que a zaga, o jogador do Tocantins, bateu por baixo, ficou com ela o Luiz Vitor, ficou com ela o Luiz Vitor, aos 44 e 20 desse segundo tempo, Araguaína parece que, está entregando os pontos já, não é Nico? Muito apagado. É, o time caiu de produção demais, substituiu alguns jogadores, tiveram aquele momento, e depois o time caiu novamente de produção, tomou o segundo gol, falha da defesa, um pouco da falha também do goleiro João Vitor, e o Tocantins de Miracema não tem nada a ver com isso, está gostando da partida, vencendo o jogo dentro de casa, que também seria uma obrigação do Tocantins de Miracema, mas em termos de estrutura, em termos de jogadores, o Araguaína teria que vencer a partida, Gilvane de Souza. É, e o Pedro Henrique agora fez a falta, e recebeu o cartão amarelo, por dar um chutão na bola. Exatamente, sem necessidade, né? Isso aí não pode tomar um cartão amarelo, já que ele fez a falta, teria que esperar o hábito apitar, e pronto, pegar um cartão desse, jogador do Tocantins de Miracema está caído, aí vamos esperar aí pelo menos mais dois minutos. É, ou mais. Ou mais. Temos que ver quantos minutos de acréscimo a arbitragem vai dar, porque teve muita caída. Eu daria dez minutos. É, não é fácil não. Daria dez minutos. Teve muita... De nove a dez minutos. Muita paralisação aí, principalmente nesse segundo trecho do segundo tempo, na parte final do segundo tempo, muitos jogadores do Tocantins caindo, e estão conquistando uma vitória, aí importante para a equipe no decorrer da competição, porque somam mais três pontos aí a equipe do Tocantins. Vai para sete pontos a equipe do Tocantins de Miracema. É, deixando o Araguaína com quatro, e vai disparando já aí na classificação do grupo o Tocantins de Miracema. Quarenta e seis minutos desse segundo tempo, vem para a cobrança. Vem para a cobrança aí a equipe do Tocantins, me parece o Guilherme ali na bola, vai fazer a cobrança, o Ezequiel vai passando lá para o outro lado, quatro jogadores na barreira ali do Araguaína, grandalhões, para a cobrança, a bola foi por cima, foi para fora, é tiro de meta. Equipe show de bola, a marca do esporte. Vereador Marcos Duarte, check-up Auto Center, peças e serviços em geral, na Avenida Santos Dumont, Aragua Pax, Maranhão, Pará e Tocantins. Quarenta e seis minutos, quase quarenta e sete desse segundo tempo, trabalhando o Araguaína lá no comando de ataque, Daniel vai atrás da bola, fica com ela, o Ezequiel corta de lá e lateral para a equipe do Araguaína fazer a cobrança. aos quarenta e sete minutos do segundo tempo, correndo contra o relógio Araguaína, começou ganhando, levou a viradinha, está perdendo por dois a um, está deixando escapar um pontinho importante, Rafael brigou, entregou no Eduardo, saiu a zaga por baixo, corta ali, o camisa número quatro, que também deve estar na segunda lista, jogou para fora, e é, esse canteio não, o arbitragem deu tiro de meta, tiro de meta para a equipe do Tocantins, fazer a cobrança, agora aí o Rafael Cruz não tem pressa nenhuma, deixou com o Jamie, Jamie vai fazer a reposição, cobrou para frente, tentando lá no comando de ataque, o Guilherme não teve domínio, chega cortando o Gabriel, a bola vai sobrando aqui com o Felipe Gabriel, para o meio, habilidoso, tentou bater direto, a bola foi para fora, é tiro de meta para o Araguaína fazer a cobrança, Luiz Vitor vai fazer a cobrança, aos 48, chegando, relógio cravando 48 agora, do segundo tempo, tentou jogar lá na frente, de cabeça corta ali, o Pedro Lucas, a bola vai sobrando, no comando de ataque do Araguaína, ganhou o Eduardo, para lá, para cá, recebeu o Rapa, por baixo, está marcada a falta em cima dele, o número 4 do Tocantins, está lá no comando de defesa, ele, também não apareceu aqui na nossa lista, está pendente na nossa lista, Nico, está aí o Araguaína, tem falta e falta, que pode levar perigo nesse momento, aos 48 e meio, é jogar lá dentro da grande área, e ver o que dá, vem para a cobrança, vai autorizar Danilo Martins, de direita, cobrou lá dentro, a bola vem viajando, saiu o goleiro, a bola ficou dividida, chega cortando as agas, jogando para frente. Gilvan, o número 4, não está nem na primeira relação, e nem na segunda, que nós recebemos aqui. É, é complicado, tem o número 14 aqui, tem o 14, o 14 está aqui, o 14, talvez eles confundiram, o 14 com o 4, não é possível não. o 14 é Pedro Vitor Alves, né, de Souza. Não é possível, olha a batida, defendeu o goleiro, soltou, defendeu o Luiz Vitor, no segundo lance, ele defendeu o primeiro, a bola escapou, no segundo, ele opera o milagre, vai para fora, escanteio, é escanteio para a equipe do Tocantins. Mais uma paralisação. É, mais um jogador caído aqui. Guilherme, camisa número 7, está caído, Cãibras, né, no jogador do Tocantins, agora o hábito do Danilo, vamos ver o que o Danilo vai fazer, né, porque, sinceramente, no segundo tempo, tivemos muitas, mas muitas paralisações. Olha o lance aí, a batida do Felipe Gabriel, Luiz Vitor, para salvar no segundo lance. Vamos ver se esse jogador 4, do Tocantins, está na relação de jogo, viu, Juvan, porque, nessa relação que nós recebemos aqui, ele não está. Pois é, eu fiquei, agora, porque, no primeiro tempo, também chamei, né, o número 4, procurei na lista, não encontrei, né, na lista aqui. E agora, no segundo tempo, a gente procura, de novo na lista, e não encontrou, é meio que estranho, né, ele tem entrado com a camisa, número 4, sem estar na lista. Vem cobrança do escanteio, o Tocantins não tem pressa, cobrou na primeira trave, a chicotada, ali para trás do Eduardo, a bola saiu, é novo escanteio, para o Tocantins fazer a cobrança. Sem pressa nenhuma, o Tocantins, 50 minutos, quase 51, desse segundo tempo. Já, já vai encerrar o jogo, o Araguaína vai perdendo, de virada. Número 4, do Tocantins, o Nico está aqui na caça. Achei. Achou, encontrou? Encontrei, Juventus. Qual o nome do rapaz? Matheus Lins, Almeida. Matheus Lins. Matheus Lins. Número 4, do Tocantins, de Miracema. Olha a cobrança de escanteio, a bola, vai para fora, é tiro de meta para a equipe do Araguaína. Tomara que nas próximas escalações venham. Mandou completo, né? Em uma só, né, Nico? Não tem essa dificuldade toda de estar procurando, né, Juvan? É, não é fácil não, você tem que procurar em uma e em outra. Fim de jogo! Ergue o braço, Danilo Martins. Fim de jogo. O Tocantins ganha de virada da equipe do Araguaína. Agora, no finalzinho, dois Tocantins, um Araguaína, final de jogo em Miracema. É verdade, está aí, portanto, a segunda rodada do campeonato tocantinense e o Araguaína conhece a sua primeira derrota, já que tinha estreado, aliás, já que tinha estreado dentro de casa contra o Miranorte, empatou em 2x2. Dessa vez, o Araguaína perde na cidade de Miracema para o Tocantins de Miracema. O Tocantins de Miracema, que empatou na primeira rodada com o Guaraí, e agora vence o Araguaína por 2x1. E foi de virada, Gilvante Souza. De virada. Eu cantava a pedra aqui no segundo tempo que o Tocantins estava gostando do jogo e poderia chegar ao segundo gol. Foi o que aconteceu. O Araguaína dormiu na partida na segunda etapa e acabou aí levando a viradinha. Você está vendo aí a equipe do Tocantins saindo de campo, saudando os seus torcedores e comemorando esses três pontos importantíssimos na classificação do grupo. É verdade. Os gols do Tocantins de Miracema assinalados pelo Alex e o João Pedro e para a equipe do Araguaína o Nadisson. Zagueiro Nadisson, a equipe do Araguaína perdendo fora de casa 2x1 para a equipe do Tocantins de Miracema. Está aí a garotada tirando aquela foto que daqui a pouco vai estar nas redes sociais, Gilvan. Com certeza. Para ficar na memória essa vitória importante afinal ganharam de um gigante do futebol tocantinense que é o Araguaína. O Araguaína começou até bem mas depois começou a ter aquela queda de rendimento e o Tocantins se aproveitando fazendo 2x1 de virada lá em Miracema no estádio Castanheirão. E o resultado lá em Tocantinópolis, Nico? Exato. Daqui a pouco a gente vai para o intervalo e a gente volta para a gente trazer e falar também dos demais resultados do campeonato tocantinense. Show de bola a marca do esporte. Oferecimento Cometa Autopeças e Mecânica na Bernardo Sayão no entroncamento. Lucas Cel Assistência Técnica para o seu celular na Rua das Macieiras Araguaína Sul Prime Veículos Compra, Venda e Consignação de Veículos na Avenida Santos Dumont Supermercado Oliveira Completo Açougue Frutas e Verduras Avenida São Judas Tadeu Setor São Miguel Filé na Chapa Restaurante Você Come à Vontade Você Come à Vontade por vinte reais na Avenida Santos Dumont Adega Luca Beach Primeiro de Janeiro Bairro São João Vereador Marcos Duarte Check-up Auto Center Peças e Serviços em Geral na Avenida Santos Dumont Aragua Pax Maranhão Pará e Tocantins Chegou Casa de Carnes e Mecearia Araújo na Avenida Santos Dumont Aranete Conectando gente com a gente e Federação Tocantinense de Futebol Grupo Aragua Pax oferecemos assistência familiar completa com conforto e tranquilidade a famílias atendimento vinte e quatro horas agilidade a maior frota da região e estrutura para a realização de todos os trâmites de velório sepultamento e cremação atendemos em todo o estado e em qualquer parte do Brasil Associado Aragua Pax tem desconto exclusivo em diversos segmentos do mercado seja um associado agora não deixe pra depois planos de assistência familiar sem limite de idade e plano empresarial que só o Grupo Aragua Pax tem pra você oferecemos produtos com qualidade e ética pregamos a vida e o aproveitamento dela da melhor maneira possível Grupo Aragua Pax ideal pra você ideal por toda a vida Música Música Legenda Adriana Zanotto Neste verão, o dia vai durar 500 horas. Lá fora vai ter 500 sóis por pessoa. O calor vai ser de 500 graus. E a internet de 300 mega vai ser de 500 mega. Chegou o verão Aranete. Assine o plano de 300 mega e leve 500 por apenas R$ 39,99. São mais megas para você curtir música, filmes, jogos, tudo o que você quiser. 500 graus de calor e 500 mega de internet. Vem para o verão Aranete. De volta aqui pela TV Cidade. Hoje também uma dificuldade danada. Todo mundo com essa virose aqui na TV. Juvan de Souza. De ontem para hoje essa virose atacou geral, né Juvan? Pegou pegando. De ontem para cá o negócio não foi fácil não. Mas estamos aqui. Fizemos transmissão aí do jeito que você sempre acostumado a ver. Com qualidade. Alguns perrengues, mas acontece. Acontece. Acontece tudo ao vivo. Quando é ao vivo, Juvan de Souza, sempre é mais complicado. Quando é gravado, não. Gravado você grava, volta novamente, corrige os erros e vai e manda ao vivo. Ao vivo a gente tem que mostrar realmente o que aconteceu. Derrota do Tourão do Norte. A expectativa era boa para o torcedor do Araguaína buscar essa vitória. Mas a equipe do Tocantins de Miracema mereceu vencer o jogo porque o Araguaína foi muito acomodado. E a defesa do Araguaína falhou bastante hoje, Juvan. Com certeza, Nico. A defesa do Araguaína dormiu tanto no primeiro gol que foi o pênalti como no segundo que a defesa bateu cabeça ali. E o Pedro, Pedro Lucas, chegou cobrindo o Luiz Vito, o goleiro do Araguaína. Então, eu considero que duas falhas da defesa, a questão não é nem técnica. Foi questão de cronometrar o lance, de calcular bem o lance para poder não deixar com que o atacante chegasse à frente do defensor. Exatamente. Exatamente, Juvan de Souza. Olha só o lance aí. Olha o gol. Olha o gol. Do garoto do Tocantins. Ele é pequenininho, né, Juvan de Souza? É, pequenininho, Nico. O camisa número 10, ele que é o João Pedro, né? Eu falei Pedro Lucas, mas é João Pedro. Pedro Lucas é o número 2. Ele ganhou do zagueiro grande, né? Que é o Pedro Henrique. O Carlos Henrique, na verdade aí. E ele conseguiu ganhar na velocidade. O goleiro vinha em velocidade também e recebeu aquela... Foi surpreendido pelo toquinho de cabeça aí por cima. Que não conseguiu fazer a defesa. E o João Pedro saiu para o abraço com o banco do Tocantins. Exatamente. Então, portanto, a União em Tocantinópolis, a informação que a gente recebe é que perdeu de 2 a 0. Tocantinópolis 2, União 0. Portanto, o resultado também ruim para o outro clube. Aqui do nosso futebol de Araguaína, fora de casa. E a equipe do Capital venceu o Interporto lá em Porto Nacional. Os resultados estão chegando e a gente está batendo aqui. O Capital venceu por 1 a 0 a equipe do Interporto de Porto Nacional. Gilvante Sousa. É, muito bem. Então, a rodada ruim para os times de Araguaína. Tanto Araguaína como União. Perdendo 1 por 2 a 1, que é o Araguaína. E o União perdendo por 2 a 0 para o Tocantinópolis. Então, a rodada muito ruim. Mas apenas a segunda rodada. Ainda teremos muito jogo para acontecer. E, com certeza, os times terão tempo para se recuperar. E daqui a pouco, Gilvão, a gente vai ter a equipe do Esparta jogando com o Arsenal de Tocantinópolis no estádio Mirandão. É, às 18h30 o Esparta entra em campo contra o Arsenal. O mando de campo do Esparta aqui no estádio Mirandão. E você também vai ficar por dentro, tanto na rede social do Show de Bola, no Instagram, como também aqui na nossa TV. Você vai ficar por dentro das nossas notícias. Tem alguma imagem lá do estádio, meu amigo Rodrigo? Ou já encerraram a participação por lá? Já foi? Então, vamos a um pequeno intervalo. Vamos aos nossos apoiadores. E já já a gente volta para encerrar a nossa jornada esportiva. Oferecimento Cometa Autopeças e Becânica, na Bernardo Saião, no Entroncamento. Lucacel, assistência técnica para o seu celular, na Rua das Macieiras, Araguaína Sul. Praime Veículos, compra, venda e consignação de veículos, na Avenida Santos Dumont. Supermercado Oliveira, completo açougue, frutas e verduras. Avenida São Judas Tadeu, setor São Miguel. Filé na Chapa Restaurante. Você come à vontade por vinte reais, na Avenida Santos Dumont. Adega Lucabete. Primeiro de Janeiro, bairro São João. Vereador Marcos Duarte. Check-up Auto Center. Peças e serviços em geral, na Avenida Santos Dumont. Aragua Pax, Maranhão, Pará e Tocantins. Chegou Casa de Carnes e Mercearia Araújo, na Avenida Santos Dumont. Aranete, conectando gente com a gente. E Federação Tocantinense de Futebol. De volta e ao vivo, dezoito e sete minutos na Grande Araguaína, capital econômica do estado do Tocantins, a capital do Boi Gordo. E falar em Boi, o Torão perdeu para a equipe do Tocantins de Miracema. Lá em Miracema, de virada, o Tocantins de Miracema venceu por dois a um. E o próximo adversário do Araguaína é em Palmas contra o Araguaia. Fora de casa, Juvante Souza. É, o próximo confronto do Torão é que precisa vencer para que possa ter uma folga aí na tabela de classificação. Porque essa fase é jogo só de ida, não tem jogo de volta não. Jogou, essa partida aí já matou, né? Não tem mais a volta como nas próximas fases que virão, que serão jogos de ida e volta, meu amigo Nico Lima. Tá legal então. O União perdeu em Tocantinópolis por dois a zero. O Tocantinópolis vencendo dentro de casa a equipe do União. E 18h30 daqui a pouco no estádio Mirandão. Você que está assistindo a gente pode descer lá para o Mirandão para acompanhar a equipe do Esparta. O Esparta recebendo o arsenal de Tocantinópolis. Gilvan, todos os detalhes dessa segunda rodada, segunda-feira, no show de bola a partir das 11h aqui na TV Cidade. Com certeza, comigo, com você, com o Lindomar, todo mundo trazendo as informações desse jogo, do Esparta, do União. Vocês irão ter as notícias no 12.1 com o programa Show de Bola. E hoje o nosso Lindomar não participou, problemas técnicos lá na cidade de Miracema. Às vezes a internet, Nico, ela não nos possibilita fazer aquele link. Ainda existem muitas falhas, né, Gilvan de Souza? Existe, existe. Às vezes você fica impossibilitado por um errinho, né? Alguma codificaçãozinha da internet foi o que aconteceu hoje. Não foi possível conectar lá com o equipamento do Lindomar de Souza. Exatamente. Gilvan, grande abraço para você. Um abraço, Nico, até a próxima. Agradecer o Lindomar, agradecer o nosso Luiz Hernandes, o nosso Rodrigo Monteiro Lima. E você, telespectador, que esteve com a gente tanto na TV quanto também no nosso YouTube TV Cidade Canal 12.1. Segunda-feira, a gente volta trazendo um resumo do que foi a segunda rodada do Campeonato Tocantinense Sub-20. E os nossos agradecimentos também aos nossos anunciantes, aos nossos patrocinadores. Porque se não fossem vocês, nós não estaríamos trazendo a nossa segunda rodada do Campeonato Tocantinense Sub-20. Fiquem todos com Deus e segunda-feira a gente volta. Tchau, gente! Termina aqui mais uma transmissão com a marca e a qualidade show de bola. A marca do esporte. Oferecimento com metal, autopeças e mecânica. A Bernardo Saião no entroncamento. Lucas El, assistência técnica para o seu celular. Na Rua das Macieiras, Araguaína Sul. Prime Veículos, compra, venda e consignação de veículos na Avenida Santos Dumont. Supermercado Oliveira, completo açougue, frutas e verduras. Avenida São Judas Tadeu, setor São Miguel. Filé na Chapa Restaurante. Você come à vontade por vinte reais na Avenida Santos Dumont. Adega Luca Beach. Primeiro de janeiro, bairro São João. Vereador Marcos Duarte. Check-up Auto Center. Peças e serviços em geral. Na Avenida Santos Dumont. Aragua Pax. Maranhão, Pará e Tocantins. Chegou Casa de Carnes e Mercearia Araújo. Na Avenida Santos Dumont. Aranete, conectando gente com a gente. E Federação Tocantinense de Futebol. E Federação Tocantinense de Futebol. E Federação Tocantinense de Futebol. Invest CLук. Mensagem de Futebol. Chegou Mensagem de Futebol. ótria Paz. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto